Boa noite, Belo Horizonte se prepara para reconstruir a destruição causada pelo maior temporal da história da cidade. Você vai ver agora como foi. No bairro Sion, um morador registrou o desespero durante uma explosão de gás. Um putidão de gás! Caralho! Caralho, corre! A rua Marília de Dirceu, uma das mais atingidas, virou um cenário de filme de terror. De dentro dos restaurantes, os clientes viram os carros serem arrastados. Olha isso, velho! E em um shopping na Zona Sul, o teto desabou. E apesar de todos esses transtornos, medo e susto, em nenhuma dessas situações houve feridos. De acordo com a Defesa Civil, foram 183 milímetros de chuva em duas horas e meia. A repórter Etel Correia percorreu a região Centro-Sul. As imagens mostram a Avenida Augusto de Lima, uma das principais de Belo Horizonte, completamente alagada. Aqui fica o Mercado Central, tradicional centro de compras da cidade, que foi invadido pela enxurrada. A região central da cidade parecia um rio, com várias ruas alagadas. Até ônibus ficaram presos na correnteza. A cena se repetiu na Avenida Prudente de Moraes. Essas imagens mostram o momento em que vários veículos foram levados pelo aguaceiro. Móveis e utensílios de comércios também foram arrastados. Foi uma noite de desespero para quem mora ou passava pelas ruas da região Centro-Sul, área nobre da capital mineira. Essa rua foi interditada ainda durante a noite. Depois que a água baixou, deu para ver os estragos. Olha só, pedaços de carros aqui pela rua, uma cratera enorme que se abriu. E quem chega aqui nas lojas vai conferir os estragos, que são muitos. Perdemos aí boa parte do imobiliário. Nunca houve chuvas tão fortes em Belo Horizonte que provocassem tanta destruição assim. Principalmente na Zona Sul, que é uma das mais nobres da capital. Aqui o IPTU é um dos mais caros da cidade. Foram arrastados vários carros. Esse ponto aqui da cidade fica a menos de 100 metros da casa do prefeito. Eu estou horrorizada. Por dentro da loja está tudo destruído. A banca foi derrubada. Esse imóvel, a lata, está calculada na fase de 60 mil reais. Eu creio que ela tinha, só de produto, passa dos 50 mil reais. Olha, eu moro no bairro há 50 anos e sou presidente da associação há 22 anos. Nunca aconteceu. Inclusive, nós tínhamos acabado de reformar toda a praça Maria do Seu, que é adotada pela nossa associação há 20 anos e a parte dela já foi destruída. Essa mangueira aqui está jogando para fora de um prédio a água que ficou empoçada em uma garagem. E só a plaquinha ali é que indica para a gente que lá no fundo estariam os carros. Aqui tem mais de 3 metros. Nessa padaria, além da sujeira, o prejuízo também foi grande. Parte da mercadoria armazenada foi parar no lixo. Aventou o estoque, sujou tudo aqui. Chegou até ali em cima ali, provavelmente deve ter estragado o freezer, ter que jogar tudo fora. Durante a tempestade, a barragem Santa Lúcia transbordou. A água arrastou carros, invadiu uma escola e também uma academia. E o carro de um dos instrutores da academia, do Pedro, é aquele ali. Esse uno também foi levado ali para cima da calçada. Abri a janela, subi no teto, pulei na grama. Mas a água, assim, nesse momento que ela cobria a gente, né? Vendo isso como uma ação nossa, né? Porque se você olhar aqui a quantidade de saco de lixo, quantidade de plástico e de lixo que está saindo dos bueiros, tem que acontecer isso, né? Infelizmente. Exatamente. E o fornecimento de gás foi interrompido na Marília de Dirceu. A Gasmig informou que a tubulação se rompeu em alguns locais. De acordo com a empresa, foram 14 chamados. Nas ruas Marília de Dirceu, Santa Catarina e Felipe dos Santos, no bairro de Lourdes, na região centro-sul, as equipes trabalham em conjunto com a Copasa e a Sudecap para restabelecer o fornecimento de gás. E hoje à tarde foi dia de mobilização para limpeza de ruas, lojas e prédios na região centro-sul da capital. Trabalhadores passaram o dia tentando reconstruir a rua Marília de Dirceu, no bairro Lourdes. O clima é de tristeza entre os comerciantes, que agora limpam os estabelecimentos e contabilizam os prejuízos. Perdemos computador, massas, tortas. A ilha que a gente tem com massas e tortas foi danificada também, estragou. Me levou duas cadeiras embora e a porta, quebrou a porta de vidro, vai ter que colocar outra. Fazer o quê? Não tem alternativa, tem que acabar de criar família. Muitos córregos de Belo Horizonte foram escondidos debaixo do asfalto por conta da urbanização, inclusive o córrego do Leitão, que passa debaixo desta rua. E o resultado foi este aqui. A gente fica pensando na Holanda, na Itália, e vê que dá certo se respeitar o curso do rio, em vez de tentar confinar ele dentro, debaixo da terra. E vê que isso não dá certo, porque uma hora ou outra ele vai ressurgir. A Avenida Prudente de Moraes ainda está completamente interditada na altura do bairro Santo Antônio, no sentido São Bento. Até o final da tarde, os trabalhadores ainda tiravam a água que inundou os comércios. E na região oeste da capital não foi diferente. Parte do asfalto cedeu na Avenida Tereza Cristina e uma cratera foi formada. Quem esteve na região foi o repórter Pablo Thiago. A Tereza Cristina amanheceu assim. A forte chuva de ontem, que chegou a 175 milímetros em algumas regiões da capital, veio varrendo tudo e causando estragos. As portas de algumas lojas foram arrancadas. Mais à frente, carros foram arrastados pela enxurrada. É a terceira chuva consecutiva direta, o estrago é o mesmo, o prejuízo é o mesmo e ninguém vem cá para ajudar a gente, cara. Ele estava lá dentro, lá dentro no fundo. Aqui tem outro carro também, o outro carro do meu irmão também, ficou preso nas travessas, nas pilastras ali. O meu veio arrastando e travou ali, olha lá, o que virou. Pela calçada, era impossível caminhar. Outro lado não tem passado também, mas quase eu caí. Já quase caí aqui umas três vezes, já está muito escorregadinho. E neste trecho, próximo ao viaduto da Amazonas, o asfalto cedeu e uma cratera enorme se abriu. Bem ao meio, é possível observar um grande tronco de uma árvore. O trânsito no local teve que ser interditado. Está difícil, não vai poder passar aqui mais não. Está caindo tudo, está perigoso. A enchente tomou conta da Avenida Silva Lobo. Olha isso aqui, a chuva que está caindo aqui agora, uma loucura, uma loucura. E agora o cenário é este. O ponto de ônibus destruído, o asfalto todo revirado, complicando ainda mais o trânsito local. Aqui no Buritis, as máquinas da prefeitura já estão trabalhando. Neste trecho da rua Carlos Goulart, esquina com Mário Werneck, o asfalto ficou completamente destruído. Aqui na rua Paulo Pedar de Campos, o volume de água foi tão grande que chegou a arrastar alguns carros. Este veículo branco, por exemplo, foi arrastado e acabou colidindo com este outro carro. Tivemos que aguardar a chuva passar para poder ver a situação dos carros que estavam parados próximo ao local. Aí o carro estava parado no mesmo local, mas um carro parece que foi arrastado até colidir com o meu veículo. Não precisa fazer remoção do veículo. Ainda não, estou desde as 23 horas aqui. E depois dos estragos provocados por esse temporal de terça-feira em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil pediu paciência à população e disse que é tempo de reconstruir a cidade. Fiquem tranquilos e tenham paciência, porque o que aconteceu ontem inundaria Paris, Nova York, Boston, qualquer cidade do mundo não resiste a 183 milímetros de chuva em três horas. Nenhuma cidade do mundo resiste ao que foi feito ontem em Belo Horizonte. Isso tem que ficar muito claro. É o maior desastre dessa cidade em 120 anos. Mas se Deus quis que caísse na nossa mão, nós vamos resolver essa situação. E o número de mortos nesse período chuvoso não para de subir. Um homem morreu em Nova Lima ao tentar abrir um buraco para escoar a água de casa. Parte do imóvel cedeu. A chuva também causou deslizamentos na MG30, que liga Nova Lima a BH. A rodovia está parcialmente interditada. A força da água varreu o calçamento dessa rua no bairro Cristais, em Nova Lima. Vanessa Cordel é cunhada da vítima. Segundo ela, as enchentes só começaram a acontecer após uma canalização das águas de um condomínio próximo ao local. Canalizaram os córregos, as nascentes, jogaram e escoaram a água para cá e aqui não tem escoamento. Então, desde então, a gente passa por essa situação, o volume da água é muito grande, as dificuldades que o bairro tem enfrentado em virtude desse desvio da água, do curso da água é muito grande. José Benício Leão, de 45 anos, estava com o filho mais novo quando a residência desabou. Segundo a cunhada, ele teria tentado abrir um buraco para escoar a água. Não teve tempo, não houve tempo. Infelizmente, quando chegaram os órgãos competentes, ele já estava debaixo dos escombros, não tinha como fazer nada. Rogério Francisco é vizinho da vítima e teve que socorrer a mãe de 86 anos pela janela da casa. É de doer o coração, é de partir. Minha mãe, agora, tem que ir para a casa dos outros, né? Outros, pessoas chorando porque perderam seus entes queridos. Tem que esperar morrer primeiro, né? Tem que esperar perder vidas, perder entes queridos primeiro para depois fazer o trem. E olha lá se vai fazer, né? A chuva também causou deslizamentos na encosta da MG30, que liga a cidade de Nova Lima à capital mineira. Trechos da rodovia estão parcialmente interditados e com esquema de sigpare, o que gerou um grande congestionamento. E os empresários ligados à Federação das Indústrias de Minas Gerais se reuniram com o governador e anunciaram doações aos atingidos pela chuva no estado. O repórter Vitor Moreira acompanhou. O encontro aconteceu no prédio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e foi anunciada a maior mobilização de minas para ajudar os mais de 100 municípios atingidos pelas fortes chuvas. O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, reforçou que as empresas vão ajudar com mão de obra. A FIENG, desde sexta-feira, mobilizou, num primeiro momento, o grupo das grandes empresas, das 30 maiores empresas do estado para fazer ações pontuais de doações de mantimentos, colchões, equipamentos que as pessoas que perderam tudo estavam precisando naquele primeiro momento. Agora nós estamos tendendo essa campanha para outras empresas, para outros segmentos. e várias empresas se disponibilizaram a doar máquinas e equipamentos homem-hora para trabalhar nas ações de reparo. Os municípios afetados e pequenos e médios empresários contarão com melhores linhas de créditos. É oferecer taxas e condições extremamente acessíveis por meio do nosso site. Nós também estamos renegociando dívidas e oferecendo uma carência intermediária de seis meses para os municípios e empresas atingidas pelas chuvas. O governador garantiu que os repasses de verbas públicas serão antecipados aos municípios e a primeira parcela será paga até sexta-feira. No valor de R$ 336 milhões a todos os municípios do estado. E além disso, resolvemos pagar antecipadamente a parcela de fevereiro, que seria paga no último dia do mês. Vamos estar fazendo o pagamento no dia 12 de fevereiro. Lembrando que essa parcela será paga apenas para os 124 municípios que estão em estado de emergência. A Câmara de Dirigentes Logistas tentou junto ao governo de Minas a isenção do pagamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e do IPTU com a Prefeitura de Belo Horizonte. No caso de calamidade, as pessoas podem pedir o perdão do IPTU. Então, quem não pagou tem o perdão do pagamento e quem já pagou tem a restituição desse IPTU. Pedimos também para o governo do estado, está sendo estudado, a postergação do pagamento do ICMS para as empresas que estão nessas áreas também atingidas. Já está sendo estudado, o estado não pode isentar, inconstitucional isso, mas ele pode postergar, jogar para frente o pagamento dos impostos estaduais. O presidente Jair Bolsonaro virá a Minas Gerais visitar as áreas atingidas pela forte chuva. Segundo o Palácio do Planalto, ele chegará na tarde desta quinta-feira e vai vir acompanhado do ministro da Defesa. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento, informou que fez um repasse de R$ 7,7 milhões para obras emergenciais em Belo Horizonte. Os recursos podem ser utilizados em até 180 dias. E ao ser questionado a respeito de um possível cancelamento do Carnaval da capital este ano por causa dos estragos provocados pela chuva, o prefeito Alexandre Calil garantiu que vai ter festa. Carnaval vai haver, Belo Horizonte tem que parar com o seguinte, cai um avião, fecha o aeroporto, cai uma chuva, acaba o Carnaval. Se eu não tivesse dinheiro para chuva, não ia ter Carnaval. E o Carnaval não tem dinheiro público, entendeu? O povo é obrigado a só sofrer. Então, se eu tivesse que gastar o Carnaval que ia faltar, aqui não tem ninguém irresponsável. Nós temos responsabilidade. Então, nós temos que parar com essa coisa que nós estamos aqui, escondido na montanha. Vamos trazer 5 milhões de pessoas em segurança para essa cidade, no Carnaval. Esperando até lá que essa cidade esteja parcialmente recuperada, ou então muito bem recuperada. E sem chuva forte, né? Por enquanto, em Belo Horizonte, tem alerta laranja para chuva intensa, até às 8 horas da manhã desta quinta-feira, com ventos fortes de até 60 km por hora. Você vai conferir agora a previsão do tempo para todo o estado. Veja no mapa. Céu nublado com possibilidade de chuva na região norte. Nas outras áreas, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 32 em Alvinópolis. Oscilam dos 18 aos 34 em Miraí. Vão dos 17 aos 35 em Montes Claros. E em Sete Lagoas, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E você vai ver depois do intervalo, cratera em estrada na zona da mata engole 4 veículos. É já, já. Por causa do temporal, parte da encosta, que fica próxima à entrada do Hospital Madre Tereza, na capital, desabou. Com a queda, um trecho da Avenida Raja Gabalha, no sentido bairro, teve que ser interditado. As atividades do hospital não chegaram a ser interrompidas. Funcionários da prefeitura passaram o dia trabalhando na região e o trânsito foi restabelecido, liberado, no fim da tarde de hoje. Já as imagens que circulam nas redes sociais com uma área de deslizamento no terreno do Hospital Luxemburgo, na região centro-sul, causaram preocupação. Mas a direção da unidade de saúde garantiu que não há ameaça de desabamento. A Defesa Civil, segundo o hospital, esteve no local, esteve lá e não emitiu qualquer alerta ou laudo alarmante. Bom, é isso. E uma cratera na MG 133 engoliu quatro carros. Isso foi no interior de Minas, vocês vão ver agora na reportagem. A cratera de quase 20 metros de extensão engoliu quatro veículos que passavam pela MG 133 em Tabuleiro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente fez sete vítimas. A Bel viajava para a casa da mãe quando foi surpreendido. Ele dirigia este carro prata. Este carro preto foi o primeiro a cair na cratera. A força da água era tão grande no momento do acidente que ele foi arrastado por 200 metros. Duas pessoas estavam no veículo, inclusive uma mulher de 35 anos. Na hora chovia muito, a visibilidade estava muito prejudicada, quando ele caiu dentro dessa cratera. No momento a correnteza estava forte, ele tentou sair pela porta do motorista, ele não conseguiu. Então ele tentou abrir a porta do carona onde estava sua esposa e pediu a ela que segurasse, ao sair, segurasse na porta. E assim que ela saiu, ela segurou e devido à força da correnteza, ela foi arrastada. Devido às chuvas, devido à possibilidade ou à suspeita que tenha rompido algum açude acima, esse volume tornou-se muito grande e atingiu uma área muito extensa. A pista está totalmente interditada nos dois sentidos. Os motoristas precisam fazer um desvio que passa por quatro cidades. Piraúba, Guarani, Rio Novo e Coronel Pacheco. Ainda não há previsão para a liberação da estrada. Nós voltamos já já. Na Telex, a Fundação de Parques e Zoo Botânica informa que por causa da chuva, todos os parques municipais de BH e o Jardim Zoológico, Aquário do Rio São Francisco e Jardim Botânico, ficaram fechados preventivamente até o próximo domingo. O Teatro Francisco Nunes e o Parque Municipal Américo René Gianetti também fecharam as portas. Os espetáculos previstos no período estão cancelados. Quem já comprou o ingresso pode ter mais informações sobre o cancelamento ou remarcação direto no posto da Belo Tour. O Jornal Valterosa fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.